Olá, bem-vindos compartilhando ideias e conhecimentos. Hoje eu venho com um vídeo de como resetar a TV Samsung. E você talvez pode ter dúvidas e me pergunta, quando eu devo resetar a minha TV? A TV, ela trabalha com programas como se fosse e é um computador. O computador ou o notebook, com tempo, ele vai ficando lento, às vezes vai apresentando alguns erros nos programas. E no final das contas, nós temos que formatar esse computador para que ele volte a ser aquele computador rápido e que responde todos os seus programas. Os programas da TV, que basicamente é um computador, podem com tempo apresentarem erros. Pode ser que você comprou essa TV e com o tempo de uso, você percebe que essa TV não responde mais como antigamente no controle remoto, não responde corretamente no comando do painel, você percebe que alguns aplicativos estão em fora de ordem. A melhor forma de tentar resolver esses problemas é resetando esta TV. Mas eu devo te falar que quando você reseta uma TV, vai apagar e-mail, se tinha e-mail na Netflix, vai apagar senhas. Então a TV vai voltar no estado de nova. Vocês vão ter que recolocar as senhas e os e-mails novamente. Ao entrar na tela modo serviço, vamos procurar a opção Factor Reset, que pode estar em cima ou embaixo, mas não mexa em nenhuma das configurações sem conhecimento, senão você pode danificar o seu televisor. Ok? Então agora vamos resetar a TV Samsung. No controle remoto, aperte Multi, 182 e Power, que é onde usamos para ligar a TV. Faça essa sequência o mais rápido possível, porque se você fizer essa sequência um pouco lento, não funciona. Bem, já fiz o código no controle remoto e a TV vai abrir agora outra tela. Aqui na tela modo serviço, entra em Option, que é Opção. Aperta a tecla do controle OK, em cima de Opção. Pronto, agora você vai na primeira opção lá de cima, Factor Reset. Aperta OK em cima e a TV vai reiniciar e vai voltar no estado de fábrica. Observe aí, a TV voltou no estado de fábrica de quando foi comprado na loja e nós vamos iniciar as primeiras configurações. Escolha a língua, português, avançar. Agora aqui, vamos escolher uma rede, tá? É bom que você faça isso, que a TV já atualiza através da rede. Eu vou escolher rede sem fio. Vou configurar a minha rede sem fio. Pronto, rede configurada, tecla em Avançar. Agora aqui, você vai escolher, tá? Qual que é o sinal da sua cidade? Eu vou escolher Antena. E vou clicar em Avançar para fazer a busca de canais. Observe aí que a TV já está fazendo a busca de canais. É melhor que seja feita essa busca na programação automática. Então, estão entrando os canais em HD. Tecla em Avançar. Observe aí, 36 canais foram sintonizados e memorizados. Agora é só apertar em Avançar, seta para frente. Aqui, você vai escolher o horário conforme a sua cidade. Eu vou escolher Sul, conforme a minha cidade. Vou clicar em Avançar. Aqui, você aceita os termos, tá? Você pode aceitar um ou outro. Ou você pode marcar em cima e aceitar todos os termos. E assim que aceitar os termos, clique em Avançar. Aqui, você marca em Concordar e Avançar novamente. Pronto, foi feita a configuração com sucesso. Observe aí, tá? A TV já está com os aplicativos da Smart TV. A TV está pegando os canais normalmente. E a TV foi resetada com sucesso. Ok? Então, este é o vídeo que eu trouxe para todos vocês. De como resetar a TV Samsung. Espero que vocês gostem deste vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E você que já é inscrito no canal, sempre divulgue este canal. Um abraço para todos vocês. E até o próximo vídeo. Até mais.